Vamos para Se atirando para qualquer lado Já não sei mais o que faço Meu coração anda aos pedaços Nem sabendo bem o que fazer Só me resta amor e prática E o povo que precisou de vós São tantos cartas e altos pedaços Tem o direito de poder Nem o direito de poder Se juntar os pedaços de meu coração O que restou de meu coração Você quer cantar no meio da vida Carente e egoísta Se não quer abrir os olhos Ilusões vão roubar sua vida De fantasia Não vi nesta vida De fantasia Não vi nesta vida Os anos se deixando usar E consequência perigosa Sua vida irá sofrer Nessa dor você vai desabar Quando começar a tempestade Vai chover E vai chover E vai chover E vai chover Amém.